rapazinho, engraçado famosa esse que famosa de dia 15 a Lili goiana, ela não tem maria não pisada não sei, não na bebê sim ou não? aquela agora a maria não tem nem força ela não tem nem força vou ver como essa nunca joga na camblete Alexandre Sarajalo não olha para o comentário não mandaram, apesar do bloqueio vou falar como ela me esteu depois que vim falar como ela a mim é uma puta sim, sou puta a mim é uma puta sim, senhor quem abre perna o meu caro sim, a mim é uma puta não sei mas me se apontou o meu filho querido Nossa Senhora Fátima ou Grigia Maria me se apontou só essa Alexandre Sarajalo se não acabou ver que vou padrinho não está registrou para o primeiro filho de puta mas é que vale a pena para mim caber volta vou comentar se o está chegando essa é que está me lido que puder não se eu não falo é que eu não falo eu não vou mentir o meu filho de puta é novo porque a mim cada brincadeira brilha a mim cada brincadeira brilha a mim por idade ou por dentro novo porque eu gosto de brincadeira do cu não pela cu cacigu fica se vai Alexandre se não já não eu não 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 eu não depois e cabalho me empenar para me responder que burra lá de Inglaterra que não fala com a minha filha um padel na terra com o padel e de cal terra tá que se nascendo lá minha filha foi descendência de Kinev Bissau pura de merda tinha aprendido com essa mas eu padido ali na terra daqui a Bissau tem um acordo com Espanha todos os filhos que padiram na Espanha que eu tenho direito eu quero conhecê-lo como guinense eu tenho direito imediatamente ser nacional espanhol um tema estúpida sumou que se vi em lei biografia de Bú Líder não contou que a que vira se eu nunca se vi o papel é melhor para ter a Bú Líder com o figado porque tudo que a culpa é tirar na Bú Líder é lixo porque a foi uma burra ignorante estúpida feia em cima tu és feia feia insignificante eu não vou dizer feia insignificante a minha filha se a mamãe sai de Guiné-Bissau se a papé sai de Guiné-Bissau mas acordo com Guiné-Bissau pera um papel que eu não sei porque talvez o cara não entende português porque o cara não percebe nada mamãe bem de Guiné-Bissau de origem de Guiné-Bissau papé bem de origem a minha filha tudo três e fulaz amica tribalista a mim não a mim Guiné-Bissau a minha alça e Guiné-Bissau e três avó Guiné-Bissau e reglo e rei não sei parece que não pode eu dizer muitas coisas porque elas são tontas tontas de cojones a minha alça não tenho nenhum avô tontas não não tenho nenhum avô reglo a minha alça não é uma família humilde pobre mas com caráter com dignidade que se acabou insignificante burra tonta feia tribalista asquerosa meu filho se a mãe sai de Guiné-Bissau origem sai de Guiné-Bissau e nasce tinha cinco filhos cinco tudo nasce na Bilbao tudo três tudo cinco nasce na Guiné-Bissau país básico Bilbao Espanha diretamente nacional espanhol porque acordo com Guiné-Bissau sinado Espanha nenhum filho de Guiné-Bissau com padrinho que reconhecer como guinense é facilitando o filho da riqueira natural diretamente percebe bem percebe bem o que é que é que não é papiá mas uma manda André não sabe para mim então ela contou esse que foi a minha filho é na China terra eles espanhol mas de origem Guiné-Bissau isso é uma boa nunca se sou na China Guiné-Bissau ou na China conacrida ou na China não é igual a minha que está para pedraça que se acabou da fascina por direito se não há outra língua nunca na papiá não é papiá que língua que guindas não percebem uma boa e burra insignificante estúpida porque tem nível porque tem caráter porque tem nada o que tirá o papiá lixo o papiá o que eu vou omitir vou falar com uma abói tribalista por omitir o parente o papiá fula o papiá fula sim para que não faça coisas familiares não faça direto de coisas familiares e muito normal num programa de fula ou de mandinga de mandiaco de papel de que normal mas não criou um partido não apoia um projeto um partido não 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 de raça minha irmã só percebi minha percebi que alça Maria Vinícius porque a boca tem nem puta ideia a boca é simples estúpida que nunca tem nem tempo que vai gastar para responder nada só cheirinho para ficar bem claro amico amico com colega amico vai com colega não descansa badura gente bonita outra coisa tribalismo em nossa terra não tem lugar minha querida não tem lugar Guiné-Bissau está em primeiro lugar a parte do meu partido Maranhão dia-15 que nem Bissau em primeiro lugar tá menina não tenho mais nada para dizer minha querida você é uma estúpida ignorante idiota não sabes nada menina não sabes nem se for ler o estudo do vosso líder estúpida de merda não tem ideia não tem não tens capacidade para nada eu não sei falar português bem porque o meu espanhol já dominou português totalmente estúpida quando eu quero para cá a minha menina ali do Maranhão G15 no trombinho estás a ver menina só isso que eu queria falar consigo menina estúpida ok Elsa Maria Benício menina imparável Maranhão G15 vou concentrar hoje na PTG estar de acordo com o apoio partido com este mas respeitar o professor direto sem intriga sem mentir coisas de papiar língua porque não não percebi porque todo mundo percebe o que não papiar nem raça na guiné minhas filhos e fulhas valem embalo minhas três filhos que outros enjei vou por quando aqui cá muçulmano com por coba amistade entre espada parede ameaça a mim não a mim democrata lhe na espanha antapóia partido socialista porque a mim social a mim social comanda o chão na guiné bisau a primeira vez que na vota na doutor cumbaya lá PRS Partido de Renovação Social Democrática da com vota ameaça nem a partir de milita ou filha com manca de vota lá milita manca vota uma menina tens muito que aprender de alça tens uma pura insignificante dá muita pena coitado meu tio boche tu não tens sorte meu tio boche desculpa por tudo mas os teus apoiantes são ignorantes estúpidos insignificantes que só querem chupar o teu dinheiro nada mais meu tio eu não gosto de falar respeito a ninguém senhor agora estou a falar português meu tio agora estou a falar português como a menina lá como que ela disse no no seu formulário que ela estava a ler ela estava a dizer o que agora vamos a falar uma estúpida sinceramente uma estúpida sinceramente amiga sim meu papel português mas um bocadinho não tem é não tem então vai que a minha espanhol e domina português 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 o português gosto de cantar português perfeitamente como antes mas prefiro um papel criol mesmo idioma mesmo língua antes vamos de pata suma que burra lá de quiterra de creio que inglaterra não 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 é uma burra analfabeta nem pode chamar nome de minha compadre que assombrou aqui em cata mitical armando com de burra armando armando acante um bem crujula o falam sai 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 na bu dredo na minha dredo nega sai barronca uma cara se entrar o foco bu corta dredo ame peça saparela paguindas burra ignorantes cacibinada aboço consta que tamale educando conta boscuma ame na catena na educação ou fia ame catena educação abo mina papia os de política ame nunca está na política suma burra ignorante de merra estúpida feia abo feia mas feia feia de cocones punta espanhol que que cojones abo feia feia mal amada abo feia de cocones coño tu eres feia demasiado feia hasta las feias se pone guapa por favor intenta ponerse guapa por favor es que sempre yo digo yo he nascido guapa y voy a morir guapa es que tu eres feia y te vas a la tumba la tumba feia si no sabes significado eso busca en google por favor y ven como vas a hablar ingles coño tía eres un insignificante no voy a hablar contigo tampoco voy a mencionar tu nombre como no has mencionado mi nombre en tu direto solo eso te tengo que decir llevo 24 años en este país el dia 5 de octubre voy a cumplir 25 años pero créeme que estoy perfectamente integrada en este país perfectamente integrada en este país pero tu como eres tonta y no sabes de donde viene esa es la mujer mas poderosa mas poderosa de Bilbao dile mi hermana pequena eso es es que estoy dejando mensaje para una tonta que no tiene ni puta idea de lo que habla lo estoy dejando recaudo sin insultarle sin nada lo estoy diciendo lo que eres tía vete a estudiar tienes tiempo yo cuando he llegado aquí en Bilbao no tenía ni puñaterra idea lo que era castellano no tenía ni puta idea pero he ido a estudiar castellano hablar aprender nunca es tarde aprender tía vete vete a aprender por favor y luego ven a hablar con Elsa vale tu eres una tonta aparte de tonta eres feia y no sabe hablar tampoco mencionar nombre de tu partido no sabe dice PTZ estúpida no es PTZ PTG voy a hablar partido trabajador sin respetar pero para mí no no es PTZ que no es PTZ como debe ser como mandar no es PTZ porque voy a hablar porque voy a hablar de hijos de Guinea no lo que трав no es PTZ voy a hablar no he voy a hablar división en Guinea y Bissau lo que es es puro es A menina contabou se a Miki Ministra não gosta de estrangeiro. Espera, me firma, não gosta de caro, porque me cansa. Se a Miki Ministra não gosta de estrangeiro, vou acreditar de comer. E tem mangas e merras que ganham por o visto para entrar em Europa. Porque estou indo em quinta-se na Europa, que quinta-se está na África, está muito melhor do que a bossa, que está na Europa. Vou vir em Europa, vou emigrar, vou estar ali. Vou tentar integrar, vou tentar cambiar, pah, coño. Vou tentar. Vou não ficar aqui mesmo no ambiente de merria, mesmo no ambiente de cocô. Vou tentar cambiar. A menina que não conhece na rede social, nunca. A menina que não conhece na política. Eu tenho que entender que não é uma cobre mala boa. Gentinha. Não tem amor de gentinha. Vá a punta, quem diz que é gentinha, porque eu nunca percebi. Minha pena é a fim de vocês. Porque a mim cagou a ser injustiça. A minha filha é surimusulmano, fula comandinga. Minha filha é tudo. Minha filha é tudo. A gente não tem coranda, porque é o povo é musulmano. Não tem céus. Não tem céus. Tem céus. De cobre musulmanos, não. É cá. Olá, eu sou o Alexandre de Alokobanel, eu estou orgulhosa de apresentar-me a partir de aqui em Maranhão G15, mas eu vou ajudar o portavoz, não sei o portavoz, o que é de Nhatiu Bochacandê, rebobassem da nascente, o tentasse, aprendi, por favor, não pediu, ou quando eu leio um livro ou uma página de três, quatro sílabas, consegui ler ele bem, comi não, porque nem contou a história, de Butri, abuelas, aquilo que nem conta o livro, não tem vida dessas aqui, maricões, sem cojones, sem pojas, que não pinteu, vou ler eles pedindo, porque a boca chega a mim, que é o colega, de chá, nunca miste, minhas filhas, têm a nacionalidade espanhola, e que estar conhecido na Guiné-Bissau, no Instituto de Guiné-Bissau, acordo com a Guiné-Bissau, tem a Espanha, tudo filhos que pariram no País Basco, e que estar conhecido na Embaixada como guinense, andou nha filhos espanholis, ser ex-senense, ser o amigo, ser papé, não sei de Guiné-Bissau, sim, porque eu percebi a parte, ali vem para o povo perceber, ok? A mim cá tem que papé que burra, que não percebi nada, que está tamazei e vim para o Conzana-á, não, 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 a melhor que eu canso é que a mão tem que manter outro mão, não quero a papé que burra, não quero a barra que gostou, porque a boca está fácil direto, onde eu estou a meter o papel de um partido, foi crioulo, o homem crioulo, apesar do papel mal, não não percebeu, a não escuta percebeu, não não percebeu, papé, eu não comprei, vou falar, o não é papé fula, ou o não é papé maninga, vou fazer aquilo a minha irmã, papé, o que é que eu não não percebeu, a não escudo, mesmo o cara aqui, a não escudo não tem esse taco, nem a minha alça, não tem ela, por que que eu não não percebi? Como agora, com quem se vamos ter uma voz de tribalistas, me se ponte a voz, como é? O que é que eu não apoiar o regime, não é que eu estava para ajudar, o que é que eu estou a desgostar, não é que eu estava? Naquele planeta, terra, não é que eu estava? O meu parceiro, gosto de falar com mim, quando eu estou a falar com a palhaçada, para a palhaçada, é só estar, para a palhaçada, eu estou a falar com aquilo, eu não tenho nada, eu não tenho nada, eu não tenho nada, sim, não tenho nada, todo mundo respeita. Alexandre, se não é de novo, eu estou a falar com o comentário, eu estou a falar com o meu trabalho, eu estou a responder tudo, não me aceito. Alexandre, eu nunca perdi, o rumo de caminho, não, tampouco não tenho desespero, na vida, não, nunca. A minha mulher, eu tenho sempre esperança, A minha própria esperança na vida. O covo, eu repito o covo mal ontem no comentário, o chigão, mas não pediu. Cabo, mãe, nascido covo. O nobim, o nobim. O nobim esta vez, muito bem. E cabo só com o nobim. E muita gente me vai na escutar. Escutei bem, não? Muita gente se me vai na escutar, Elsa Vinicius. De acordo, não? Não vou dizer nada mais. A ver, o que não diramos, não me engança. E assim? Pô, eu vou em casa, eu vou em merda para chamar a minha mãe. Em casa, eu vou em casa, eu vou em casa. Pá, tem cigarro, faz favor. Se faz favor. Como é que é que está a falar? Se faz favor. Já mais. Já mais me regalá, claro. Isso é esquerda. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. E aí, o que é que está a falar? O que é que está a falar? É o que está a falar? Féia, amargada, malamada, que na botãn dígito, pedindo para mim conta, a gente tem que contar, não é para mim obrigada, não. Conta com quem tem filhos, quem tem filhos, quem tem filhos que tem, explicá-la, isso é preciso, que não tem nada, a gente tem culpa e preciso. A gente não está bloqueado, a gente não está bloqueando ninguém, a gente está bloqueado com o olhar, perfil falso, ou tem alguém que está bem, que não está no problema, não está bloqueado. Mas outro alguém disse, não, não está bloqueado, porque ela nunca, acaba muito atrevida, você quer o nome que está no perfil, Dira que nome, Dira que nome, Dira que nome, e tem que nascer lá, o PTG. Acabou uma burra, a boca se quem que tem nascer lá, acabou com a seminada, acabou estúpida, a boca se quem que tem nascer lá, acabou é burra, eu não compara a pessoa, a pessoa de quem, que tem que nascer lá, a boca se quem que tem no lugar, quem que tem na biografia, de Tio Bochecandé, Tio Bochecandé, eu vou coitado e coitado, tudo com o nome, só palhaças, com palhaços, que está bem para enfermado, de cama, para abrir boca, que a boca é bem para abrir mais boca, é que está tirando nada, só lixo, Tio Bochecandé, que está tirando nada contra a boca, vou ter um paciência, não pediu, não, é assim, essa ficha, hoje só uma canção, a minha história não sabe, estou de puta madre, ninguém quer poder comer, vou fiar, a minha casa me tem que ninguém quer me comer, mas se eu vou me comer, vou estar encontrando, porque a mim, quando a voz comece, o que está levando a desaforo, a minha casa, e depois outra coisa, a gente, quando a voz comece, a hora que a minha porta não ficar, sempre, vou acreditar, vou ter por certeza, não tenho uma janela, que está abrindo para alçar, porque a minha mala persona, a minha mala pessoa, vou ter muito cuidado, vou ter muito cuidado, de papel de alçar, vou ter muito cuidado, de papel de minha líder, agora, a minha querida, a minha, a minha, a minha turista, ou o que eu compro, identificando, não tenho a cabeça, não tenho a comentar, não tenho a comentar, então, vou parar por isso, vou parar, fazer tudo isso, porque eu não tenho nada de parva, vou deixar, é São Maria Benício, não está vivendo a paz de Deus, não está vivendo dia a dia, não conta a minha currícula, não cobra dia 30, é Jota, quando não cobra? 31, não cobra dia 31, não paga minha conta, não paga minha conta, não paga minha conta, ninguém que te paga conta de São Maria Benício, a minha que te paga minha conta, a minha que eu quero lugar nao, a minha que eu faço aqui que sei na minha puñetera, gana, o que me sale do coño, é o que eu faço, entendéis? Lipollas, deixe-me viver minha vida, é que eu sou como um pájaro, estou voando, deixe-me em paz, vale? Cada um vive seu mundo, meu mundo é Maria Benício 15, o seu mundo, cada um sabe, e não me interessa, tampouco, em sua vida não me interessa. Minha cunha, minha cunha não vive, minha cunha não me interessa, mil e cento e tal, vou contar agora, sem pagar minha casa, 700 euros, não paga a luz, compra a comida, que é que não está ficando, está buscando a vida. Para quem dispara, petele, petele, que é para e abre, fecha, vai abre, fecha, a minha tampouca, vou parar, vou ter uma paciência. Aos, em vim tranquilamente, porque na cortina, não sai de fazer uma reunião, depois em vim na cortina, Nadal, bom dinheiro, menina lá de Inglaterra, Inglaterra, o lindo, nunca se me degustar nela. Agora, como é que fala para a B? Vamos falar português. Ai, me bronca lembranão como é que papiar, ou seja, me sou uma encabura, nunca estúpida, nunca sempre remenda estúpida. Nunca se me diga, nunca se me diga, nunca se me diga, nunca se me diga, vou gritar só Helio, Helio, é para amanhã, olha, não contente demais. Helio, para Deus por não, mas Helio, o terão alegria, o terão alegria da minha vida. Eu vivo a Maria G15, bom, viva a Maria Benício, bomba de putinho, estativo, para tudo e todos, que cruzam na minha caminho. Vou ficar à vontade, dia que eu morro, não vou na minha tumba, sola, não vou com nada. Tenerlo claro, vale? Quando eu morro, me vou sola, não vou levar nada. Nada. Vou ficar à vontade, vou parar com a Elça Benício. Onde eu morro, a minha irmã? Opa! Opa! Ai, 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 minha irmã é a minha irmã e a minha amiga, não morro, também está me chamando. Minha lhe foi a minha vida, não é contato só for frustrado, que ela é de Quaterra, que era o líder, e vinha para o pessoal e diz que era uma vergonha, pa, uma vergonha. para a res, para em bairro, para a Cacibiba aprendi. Amigo não é assim? Não é a universidade em Nhamana. Não é o quinto ano, que está falando não na classe. Não é o quinto ano. Não é o quinto ano. Não é o quinto ano. Não aprendi manga de coisas. Não é o quinto ano. Não aprendi manga de coisas de vida. Sem escola. Então não mais. Tinha que terão dado oportunidade. Porque o meu país nunca tem oportunidade. Não fazia cursos de limpeza. Não fazia cursos de restaurante. Não fazia cursos de cuidado de pessoas maiores. Não fazia três, quatro cursos que não fazia. Não fazia diploma. Não, não atendia. Não, não atendia. Não ganha diploma. Não é o quinto ano. Não trabalha no restaurante. Não apeta a gente com roupa difícil. Não, não. É roupa, é roupa, é roupa. É roupa, é roupa, é roupa. É roupa, é roupa. É roupa, é roupa. É roupa, é roupa. É roupa deúsica. emphasizing, no Brasil é morante ou não, Com vocêствие, na casa de casa de alguém, foi vento de obras não com as árvores. e cofrestar, não paga, tem gás, tem gás, não paga, não comprei mês, outro mês se tocou, para a galera não cotizar, comprar comida, aquilo que tem, depois comida está congelada, corta a sabola assim, põe no oleado, corta a pimenta, põe na coisa para congelar, mas a gente não para, não vai sentar, não para, vou parar para fazer uma entrandade, bater conta com uma voz borrica, vira de luxo, vira de mentira, vira de coco, a boca fala como a mim, fala partido, e partido tribalista, sim, fala partido tribalista, sim, para ver o quê? se você vir com uma voz, que é tribalista, para vir a comandante, que vai juntar povos de Guiné-Bissau, vou fazer uma campanha, vou fazer uma campanha, vou falar, não é nem polar, vou fazer uma boa direita, vou fazer uma boa direita, vou fazer uma boa direita, vou fazer uma pequena cultura, que é que não entende, não tem que ter uma voz de tribalista, a mim não apoia regime, o cara não depende nem um dia, mas tampouco, o cara não está de acordo, de certa merraria, se não, vou fiar, a mim é de sabinício, não, o cara não está de acordo, com certa merraria, não, a mim não vive nem a verdade, porque nem um político que se paga a minha conta, a mim, vamos bocar o lugar, vamos pagar o que é cisne, a mim enfrenta nada, para usá seja uma ditadura, a mim quer que é cisne que cacete muito, o cara é進ão, muitos filhos inte Alexarraires! o problema é né militar, não é vilar europa, e vão descobrir que é loro que é dois, queremos fazer uma nova direita quanto foi pah ice卜ita e copa Его se mentira não, 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 nunca, não, nunca, nos posso comprar esperar ora? não pode dar St Д Д wordes蔵alde! Eu tenho paciência, eu não paro, eu não sou de irmão, eu não sou de Guiné-Bissau. E eu não sou de todos os filhos, cada quinta tem esse parácio, na Guiné-Bissau. Desculpa. Cada quinta tem esse parácio na Guiné-Bissau, eu não sou de Guiné-Bissau. Não mama, não une. Que muda para não unir, para não mamar, para não unir, para não lutar, para não terá. Tudo em bar, tudo em bar, tudo em bar, o caça guinti, tudo em bar, tudo em bar. Vou ficar direito, irmãos. Não despedi com vocês, não vai para casa, não vai para casa, não entra dentro, não acaba não tem tamanho a cofre. Beijo para vocês tudo. Amém, que é contra nenhuma raça na Guiné-Bissau. Amém, Guiné-Bissau. Amém, tudo raça na Guiné-Bissau. Mas, tribalismo, se eu estou dizendo que não vai ser sistema de paciência, ativismo, no tribalismo, eu tenho muita atenção e que eu tenho lugar na Guiné-Bissau. E que eu tenho? Porque se para o tribalismo, um cara nunca mais a calha da cabeça. Boa, filha. Boa. Não apoio para o meu parente, minha família. Nunca faço que o Lambim apoia. General Hummer Sokoembalo, presidente de todos os dias de Guiné-Bissau. Para ver a injustiça. Vou pegar a atenção, vou parar a papiar, vou parar a fazer intriga, vou parar a montronar e para ver a boa tripa. Vou parar. Beijo. Um amo, Bossulo. Tchau. Ela sabe inicio. Bomba atômica de Maranhão G-15. Os quero muito. Tchau.